A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Vou conversar então aqui com o Roberto, que mora aqui no Butiá, aqui para o lado da Camélia. Roberto, a gente tem se deparado durante vários anos aqui com a falta de água naquela região ali, né? Tanto o inverno quanto o verão. E agora, comecinho de inverno, agora dessa semana, como é que está a situação da água lá? Está ruim. Está com falta de água? Aham. Está ruim. Faz mais de 20 dias e o caminhão não vai lá. E aí, quando o caminhão foi lá, o sofrer do caminhão disse que era para mim vir na prefeitura. Mas eu não vim, eu achei que ele estava brincando, bobeando, que ele estava sempre brincando. Eu deixei. Mas agora já faz mais de 20 dias. E essa água vocês usam para tudo lá, né? Não tem nada onde repuscar água ali. Menos para... Algum toma banho. Eu tomo banho e não açude. Porque você vai tomar banho da água e fim de dia de dia, né? E a água para fazer o almoço, de onde é que tem tirado? Agora estamos tirando de um poço lá e o poço está querendo secar. Essa água que vai daqui ajuda muito. Para, rapaz. Bota ajudar. Ela ia segunda, terça não ia e a quarta. Agora, depois que quebrou o caminhão que ficou na prefeitura, deu uma parada. Durante esse período agora foi que o caminhão estragou ali da prefeitura e aí deu esse transtorno. Mas durante os outros anos, os outros meses tem sido normal ou é meio frequente esse caminhão estragado? Depois que o caminhão da prefeitura quebrou, mudou muito. Mudou 10%. Porque ele ia segunda, terça, ele não ia mais quarta, ele ia para levar água para os drogrados. E para mais gente lá. E é um lote de gente que está precisando dessa água. Tem ideia de quantas famílias ali na volta ali? Olha, tem mais de 10. É. São bastante gente. Tem uma senhora de idade que bota água dentro do torneiro assim de 100 litros d'água. Aí ela tem que tirar para se lavar, fazer comida e agora estão sem água. Elas estão pedindo para os vizinhos. A caixa d'água que tu tens lá é de 500 litros? Quantos litros que é? É 500 litros, mas a gente bota água nos torneiros, né? Porque eu não tenho um motor para puxar água para a caixa. E custa caro o motor daquilo. Sim. Quantas pessoas moram ali contigo, né? Quatro. São quatro pessoas. E tem meus netinhos que estão por lá, Vortimê. Depois que estragou esse caminhão, que eu já estava me dizendo que foi uns 20 dias mais ou menos, alguém foi lá procurar a prefeitura? Não, levaram água lá, mas só que custa levar. Se levar hoje, ele passa 20 dias até 30 dias. E quanto tempo te dura mais ou menos uma caixa d'água dessa com água? Essa de 500 litros? Se vai mexer nela, tomar banho e fazer isso, é seis dias. Máximo seis dias. Aí se tiver água da prefeitura e se encher ela, ela dura até dez dias. Até dez dias, no máximo... Ela dura. E economizando. Aham. Que não dá pra tomar banho todo dia, né? Aí tomar hoje, amanhã não toma. Tem que falar. E agora no inverno também. Agora é bravo. A gente ri dessa situação, mas é uma situação complicada, né? A água que era pra ser pronta pra todo mundo ter de fácil acesso, né? Hoje se torna complicado ali, né? O ideal, será que seria a água da Corsã chegar lá? Era bom, mas quando vai chegar? A Corsã já esteve lá medindo, faz uns seis meses ou oito. Mas quando vai chegar? E aí